Pois é, estamos na terceira semana dos trabalhos e desmontamos tudo que a gente já havia montado. Eu sou o Adriano e estou no meio do processo de montagem de um motorhome em uma Sprinter extra longa, essa que vocês acabaram de ver. E eu estou compartilhando tudo com vocês. Se vocês estão me seguindo aqui no canal, sabem já que esse é o quarto vídeo de uma série. Se você não assistiu os anteriores, dá uma olhada lá que eles estão bem legais. Mas antes de eu explicar para vocês qual foi o motivo da gente desmontar tudo que já tinha feito, deixa eu tocar num tema aqui que todo mundo me pergunta. Custo da obra e prazo. A gente está no meio ainda, podem haver variações, mas eu estimo que essa obra finalizada, ou seja, o motorhome, que era uma van transformado em uma casa, vai custar entre R$ 55 mil e R$ 60 mil, já com a mão de obra inclusa. E também estimo que vai demorar cerca de dois meses, uma semana para mais, uma semana para menos. Graças aí à grande velocidade com que a Pandora Motorhome está executando o processo. Isso falado, deixa eu explicar para vocês por que foi tudo desmontado. A desmontagem efetivamente não está relacionada a nenhum problema. Ainda bem. É a forma de produção que a Pandora Motorhome utiliza. E eu achei bem interessante. Eles fazem primeiro o corte das madeiras, montam tudo lá dentro da van, dentro do motorhome, de forma crua, fazem ali os ajustes, e então retiram tudo para fazer o que eles chamam de formicação, que é aplicar a fórmica e os acabamentos. Então, o que acontece no final das contas, é que o acabamento do móvel, ele é feito fora, e não dentro da van, como a maioria das empresas fazem. Você monta tudo, ajusta, corta, vê o tamanho, então retira, faz a formicação, pinta, faz aí os ajustes finais, para então fazer a montagem. Dá uma olhada aí. Pessoal, hoje é o dia da gente estar começando a formicar os materiais da marcenaria toda do carro. É verdade que quem viveu ou vive em fornicação, Deus não perdoará? A gente desmontou todo o carro aqui, todas aquelas madeiras que vocês viram nos vídeos anteriores, aí foram retiradas, está tudo espalhado aqui, tudo organizado, mas é aquela bagunça organizada, né? E aí a gente está tirando tudo já e já está formicando. A formica escolhida pelo cliente foi um branco neve, fosco, isso aqui é uma chapa de formica. E aí a gente vai fazer todo o revestimento dos móveis, das paredes externas do banheiro, das laterais do carro, a dinete, tudo que foi feito a gente retirou tudo de montor, vai começar a formicar. Vou explicar para vocês como é que é feito o processo. Aqui a gente tem uma fórmica que não deu certo, acabei estragando aqui, quebrou. Que merda, hein? A cola de contato, você passa duas demãos na madeira, que eu passei nessa, já está seca, já está em ponto de colar, e mais uma demão na peça que você vai utilizar. E aí é o seguinte, encostou, colou. Não pode bobear, que dá zebra e dá B.O., ó. Certo? Esse daqui está escrito aqui, ó, as costas do assento da dinete da pi. E para cortar, o bom e velho estilete. De um lado o estilete vem a paradinha de pio, para cortar o que quiser. E do outro, nesse dentinho aqui, não sei se vocês enxergam, é para cortar PVC, fórmica, essas coisas. Vou mostrar aqui, ó. Está colado já. Duas, três, quatro. Aí na outra, você só dá com o fio do estilete mesmo, só para dar aquele, ó, certinho. Mesma coisa do outro lado. Vou fazer só mais desse para vocês verem. Duas, três, quatro. E depois o fio. E já. Eles vendem na internet aí um cortador de fórmica, mas não tem dificuldade, né? E depois a boa e velha lima manual, né? Faz o serviço. Olha só que papizeira, ó. Esse daqui vai ficar da hora. Olha que bonito essa fórmica aqui. Depois a gente pega, tem uma polinha aqui. Depois de tudo cortadinho, tudo refilado, né? A gente chama de refilar esse processo. Depois de tudo refiladinho na lima, uma lixinha. Depois de montado, um paninho contínuo em tudo. A forma é que é bom por causa disso. Dá para passar um paninho contínuo, dá para deixar bem limpinho, bem arrumadinho. Fica show de bola. Aqui do lado, já está... Não é a servente de pedreiro ali. Já está aqui as paredes do banheiro, já formicadas por fora. Depois amanhã a gente vai fazer a parte interna do banheiro aqui. A elétrica do motorhome aqui do nosso amigo já está 99%. Aqui a gente fez a passagem por trás do banheiro. Aqui vai ser o assento da dinete. Vai ter a central de comando, tudo aqui embaixo. Então, a ligação do porta-mala com a central vai ser por esses dois conduítes aqui por dentro da estrutura. Aqui vocês estão vendo por onde que ele passa o isopor. Aqui vai ficar sem a manta aluminizada, porque eu cortei aqui e colei atrás a madeira que vai. Então não precisa colocar aqui, porque já está colada atrás. Aqui a gente já está com a fiação da iluminação aqui, com o interruptor que vai ser colocado aqui. E essa outra ponta vem para cá, já está passada. Aqui a gente já tem o fio que vem da central aqui. Ele está vindo por aqui, sobe e entra aqui, que é do climatizador. Olha, essa outra parafenália de fio aqui é a ligação com o outro lado. Então agora vamos para o outro lado. As baterias ficarão aqui, daqui irão por esses dois conduítes, debaixo do banco da dinete. Debaixo do banco da dinete a gente distribui para essa dinete aqui, para cá e para o banheiro. Certo? Aqui sai também para o outro lado. Aqui está a passagem do fio da placa solar, que vai vir por aqui. Ele está esquetado mais ou menos aqui assim. Desce e vai ser colocado na parte das baterias que vai ser aqui. Aqui já está a fiação, além das câmeras que vêm, que está indo lá para frente, para o multimídia do painel. Aqui temos a fiação da luminária externa debaixo do tombo, que vem e liga com a outra luminária externa debaixo do tombo. Essa fiação aqui que está vindo para cá e essa ponta de chicote aqui é da central de comando. Aqui a gente vai ter uma centralzinha de comando com o voltímetro, liga a luz externa, liga a luz do salão, liga a bomba d'água e desliga, é claro, e liga e desliga o inversor por aqui. Então tem que ir lá no porta-mala, apertar o botãozinho do inversor que vai ficar lá. Aqui desce um chicote feito completinho aí no conduíte, para quem gosta, é meio bagunçadinho, mas depois a gente sabe, está tudo marcadinho. Tomada da pia, frigobar 12 volts, que está vindo para cá para ligar os 12 volts. Esse aqui é tomada 12 volts e tomada 110 que vai ficar aqui embaixo, para caso queira ligar alguma coisa da rua. E aqui é o 110 que vai ter uma tomada aqui na pia. Então aqui já está tudo pronto. Fiação passada, só não está da bateria ainda, porque aí tem que montar o porta-mala para fazer essas ligações, né? E já está tudo meio 80%. A fiação do banheiro também já está ali, só para ligar aqui, assim que montar o banheiro já vai estar embelezado. Taca o pau.